Olha, ontem nós mostramos aqui no TN1 a perseguição a um suspeito de tentar matar um morador de Pedra Azul na região serrana do estado. A polícia chegou a dar tiros. Um dos disparos atingiu a guarita de um prédio na Praia da Costa, em Vila Velha. Pois é, o suspeito detido cometeu o crime com a ajuda da mulher da vítima. Foi ela quem planejou o assassinato do marido. Os presos são Antônio Delany e Euseni Ferreira de Souza Gomes. Eles foram detidos após cumprimento de mandado de prisão preventiva. Segundo a polícia civil, os investigados planejaram o crime. O alvo foi o marido de Euseni. A vítima estava dormindo quando, segundo a esposa, chegaram dois criminosos. Um a teria segurado do lado de fora e o outro ingressado na residência e afetuado diversos disparos de arma de fogo. Sete deles atingiram a vítima, mas ela conseguiu fugir e procurou socorro com o vizinho. O casal nega envolvimento no crime, mas o que nós temos nos autos da investigação já é suficiente para comprovar que ela facilitou a entrada dos criminosos e que ele tem envolvimento, ao menos, como mandante. Ainda em Vila Velha, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão. O objetivo era localizar a arma usada no crime, uma pistola 765, mas o armamento não foi encontrado. Já Euseni, mulher da vítima, foi presa em Viana, também após ter o mandado de prisão expedido. A polícia disse que a motivação do crime foi um relacionamento amoroso entre Antônio e Euseni. Segundo informações, há quatro meses passaram a se relacionar. Essa relação amorosa entre os dois teria sido a motivação do crime. Segundo a polícia, Antônio tentou fugir da abordagem policial durante o cumprimento do mandado de prisão na Praia da Costa, em Vila Velha. Estas imagens de vídeo monitoramento mostram o momento em que o veículo em que ele estava foi parado. Para evitar a fuga, a polícia efetuou dois disparos. Um dos tiros disparado pela polícia atingiu a guarida de um prédio. A perícia foi acionada e a ação está sendo apurada. Em depoimento à polícia, a mulher disse que no dia do crime, às 11 horas do dia 26 do mês passado, ela teria ido ao banheiro, foi abordada pelos criminosos na área de casa e sequestrada por eles. Mas as investigações apontaram a participação da mulher da vítima na tentativa de assassinato. A princípio, de acordo com o que apuramos, ela teria ministrado, inclusive, uma substância sonífera num suco que ele havia tomado logo antes de deitar, para facilitar a vida dos criminosos. Olha, a polícia investiga a participação de outras pessoas no crime. O casal já está no presídio em Viana. O casal já está no presídio em Viana.